Salam aleikum gurizada, então, nesse vídeo a gente vai fazer análise dos inscritos que mandaram aí durante a semana Espero que vocês gostem, então mano, primeira coisa, dá o like no vídeo, te inscreve no canal Se tu não é inscrito ainda, te inscreve, dá o like e te prepara, meu Vamos ver aí as artes dos nossos inscritos, tá ligado? Mano, resolvi fazer ela no Photoshop, por quê? Porque fica melhor pra eu poder dar o zoom nas imagens e a gente ver como ficou, tá ligado? Se precisar ver algum detalhe e tal, firmeza? Vamos lá, tem aqui do Jason, que o nosso mano Ricardo fez, tá ligado? Ficou bem massa o cartoon, provavelmente ele fez tudo no mouse, mas mano, ficou demais Gostei dessa, da transição de cores, tá ligado? Das sombras Vamos ver, tá bem detalhada a roupa, bem detalhada A gente só tem que cuidar a questão das sombras mesmo e luz Que é meio xaropinho, né, do cara fazer Esse efeito aqui do metal ficou fantástico, mano É isso aí mesmo Ficou muito bom Aqui minha dúvida, minha única dúvida É se essa mão aqui, ela tá pra frente ou tá pra trás Se ela tiver pra frente O dedão, o dedão aqui, ó, teria que tá aqui Tá ligado? Porque geralmente a gente tem essa parte, essas marcas na parte de dentro da mão Então, no momento que a mão tá virada assim, né, assim Ela teria que tá, o dedão teria que tá pro lado, pra esse lado direito aqui, tá ligado? Então, detalhezinho, acho que é só isso Vamos ver A pintura aqui, ó Provavelmente eu não sei o tipo de pintura que tu utilizou Bah, Renit tá pegando, mano Mas, ahn... Ficou umas coisinhas brancas aqui ao redor, tá ligado? Isso daí, de repente, se tu pintasse assim, ó O que tu pode ter feito Eu não sei se tu fez Tu pode ter feito, talvez, um círculo Vamos ver, vamos ver se vai... Se eu consigo mostrar o que que tu pode ter feito Fio Stroke Ó, eu não sei se tu fez isso Aí tu pode ter vindo com a ferramenta aqui, a... A varinha mágica Pera aí Tu pode ter feito isso daqui, ó E daí Eu não sei se tu pintou na mesma camada Ó E ele ficou com o contorno branco Tá ligado? O que que eu recomendo fazer? Cria o traço, né? Que nem a gente criou aqui Cria uma camada embaixo E vem com o preto, ó Que daí ele vai ficar embaixo do... Ele vai ficar embaixo do contorno, tá ligado? Não vai acontecer esses risquinhos, surmesa? Mas, no mais, é isso aí, mano Ficou muito bom o desenho Bem autoral, tá ligado? Muito bom mesmo Gostei muito das cores que tu utilizou Esses tonzinhos de roxo aqui Gostei da sombrinha que tu colocou E o lettering também O lettering derretendo Genial Muito massa mesmo, mano Parabéns Slub Designer Mano, ficou muito massa esse desenho de rosto Eu acrescentaria Talvez só um pouquinho mais de sombras aqui ao redor Nesse desenho, tá ligado? Aqui O alargador O desenho do alargador ficou muito massa Por pra caralho O alargador eu teria até que utilizar Eu tirei os meus Porque eu andava muito de moto Tá ligado? Eu tirava e botava o capacete Ele ficava levantando E era um zargolão Monstro, assim Tá ligado? Aqui no desenho Tu Uma tu deixou rosa E a outra tu deixou marrom Provavelmente é que quando tu passa a sombra do marrom Tu acabou deixando E não se ligou Mas no mais é isso Os traços tá muito bom Aqui se o bigode dele fosse Pelo que aparenta ele é fininho Poderia ter dado um pouquinho mais de atenção no bigode Pra dar mais os detalhes do pelo mesmo Tá ligado? Aqui essa parte da cabeça Eu não sei o que é Se é o cabelo Ou se ele tem essas curvas na cabeça mesmo Mas mano Tá muito bom Atenção com Com os traços Os traços fecharem um com o outro Mas a pintura tá muito boa também Só acrescentaria um pouquinho mais de sombras E contraste de uma cor pra outra Pra contrastar mais, tá ligado? Mas é isso Parabéns, mano Senhor Matz Matz Mano, eu não sei Não vou pronunciar direitinho os nomes de vocês Mas eu vou colocar os nomes aqui Pra que a galera seguiu vocês no Instagram Firmeza? O mano aqui fez parece uma estátua E eu curti muito esse estilo de pintura Tá ligado? Que é com uns traços assim Ele pegou uma... Pegou um brush Tá ligado? Um brushzinho aqui, ó E... Óbvio Ou ele fez com o dedo Ou com uma mesa digitalizadora E fez uma pintura assim, tá ligado? E ficou muito massa Curti pra caramba E como tu percebe O traço Ele tem uma... Uma pressão só, ó Se vocês perceberem Ele é todo... É uma pressão só Tipo, ó Ele é um traço Que ele não tem pressão A espessura dele é a mesma Do início ao fim, tá ligado? E ficou genial essa sombra Ficou... As cores eu gostei também Deu bastante contraste Esse olho aqui tá muito massa Muito bonito também, meu A sobrancelha chave aqui, né? De lei tem que ter Ficou muito massa Gostei também desse efeito Que tu colocou ao redor aqui, tá ligado? Esse efeito que tu colocou ao redor Também ficou muito bom Ficou diferente, né? Quando é diferente A gente gosta, né, mano? Quando é diferente a gente gosta Então, parabéns Ficou muito foda essa arte, velho Agora o nosso mano Matheus Souza Muito bom, velho A pintura do... É o Jonga, né? Muito boa a pintura do Jonga Acrescentaria mais uns pelos aqui No cavanha do Jonga Pra... Porque a gente pode ver, ó A gente tá conseguindo ver os traços As pinturas aqui embaixo E o ideal seria a gente não conseguir enxergar O bigode tá muito bom também O piercing Tu esqueceu de pintar o piercing aqui Vamos ver Muito massa aqui o brinco dele Os traços estão todos bem feitos Gostei desse pontilismo aqui, ó Isso aqui é um estilo de pintura de cabelo Muito bom, pontilismo Ficou massa, tá ligado? Ficou massa mesmo A sobrancelha igual do Jonga Mano E é isso, tá ligado? A pintura ficou muito boa As cores, tudo certinho O traço ficou muito bom Parabéns, irmão Muito bom mesmo Thaís Mano, eu curti a Fu Esse desenho A Thaís fez um trabalho muito bonito aqui Curti pra caramba Não sei se foi feito no mouse Se foi feito com o dedo no celular Enfim Ou se foi feito no computador Sei lá, tá ligado? Eu sei que tá de parabéns Gostei dos detalhes aqui, ó Da Da sobrancelha Os cílios tá muito bonito O olho tá lindo também Muito legal o efeito O jeito que ela criou o olho, tá ligado? Essas Esses efeitos do nariz aqui O brilho, ó Aqui na parte das maçãs do rosto Essa maquiagem Mano, parabéns mesmo Os brincos ficaram muito massa também Aqui Onde a gente tem as possíveis sombras Talvez eu daria um pouquinho mais de blur Aqui, tá ligado? Talvez eu criasse um Um brush Assim, ó Um brushzinho assim E tentaria dar um pouquinho de blur, ó Dá uma Uma amenizada, ó Pra não ficar tão Tão retinho assim, ó Mínima coisa Mínima coisa, tá ligado? Só pra não ficar uns riscos mesmo Mas aqui Eu já dava uma Uma suavizada mesmo Como se fosse uma Ó Ficou Tipo Eu Tô me metendo aqui no trampo, tá ligado? Mas uma suavizadinha Bem de leve, tá ligado? Porque no mais ficou muito bom Esse cabelo aqui Ficou muito bonito Ficou bonito mesmo A única coisa também Seria talvez Preencher um pouco mais Com o cabelo aqui, ó Pra não mostrar que o cabelo dela Começa lá em cima Então se tu botasse um pouquinho De preto aqui em cima Talvez já Já resolvesse, ó Talvez um pouquinho de preto aqui Já Já mostrava que o cabelo dela Não começa lá no meio da cabeça Tá ligado? Mas é detalhe Ó Porque ficou da hora Gostei da cor do fundo também Muito massa mesmo Parabéns, Thaís VS Design Mano, gostei desse desenho também Provavelmente o mano Fez no mouse Tá ligado? Tem muito o que praticar É óbvio Como qualquer um de nós Todos temos que praticar Eu não sei quais as ferramentas Que o mano tá usando Tá ligado? Mas Não sei também se é o primeiro dele Se é o segundo Enfim A pintura ficou bem interessante Ficou uma pintura Parece um pop art na real Com recortes Então Ficou muito bom Tá ligado? Muito bom o resultado Não foi ruim Tem gente que não consegue nem Criar nada, mano Então Parabéns pelo teu empenho aí Tá ligado? Aqui No caso da boca A gente poderia botar o detalhe dos dentes Analisar como é o dente Tá ligado? Pra desenhar Gostei da textura do cabelo Aqui da textura do cabelo Aqui eu botaria uma Uma transição mais leve Pra mostrar Pra esconder Esse corte reto aqui Que a gente fez Tá ligado? A sobrancelha ficou boa Com esses detalhes Orelha também Faltou o traço aqui no pescoço Né mano? Faltou colocar um traço aqui no pescoço E é isso mano Parabéns pelo trampo aí VS Design É nóis NV Design Fez o nosso mano Jonga Mano Olhando assim de cara Muito bom Gostei Gostei dos traços Gostei do Do estilo da pintura De cara o cara já vê que é o Jonga Então quando a gente Desenha alguém E de cara tu já vê que a pessoa É sinal que o desenho ficou bom É que nem o cara fez anteriormente Ali o Jonga E na hora tu vê que é o Jonga Tá ligado? A única coisa que eu senti falta É de mais sombras Na parte do rosto Tá ligado? Mais sombras aqui perto do nariz Aqui em cima dos olhos Talvez na lateral da cabeça Que a gente tem umas Pra dentro aqui Tá ligado? Pra dentro Então aqui geralmente tem umas sombrinhas Aqui desse lado Tá ligado? Uns brilhos Geralmente a gente tem uns brilhos Nessa parte do rosto Talvez a luz possa estar mostrando pra vocês Algum... Eu devo estar todo iluminado né? Mas alguns brilhos na parte do rosto Nariz aqui Na ponta do nariz Então se eu senti mais É só falta de algumas cores De sombra e luz Aqui no rosto Tá ligado? A roupa na real Tá massa assim Talvez escurecer um pouquinho mais As sombras Pra não ficar tão igual A cor do... Da roupa... Da... Do roupa preta aqui né? Mas é isso mano E o letreiro Muito... Muito diferente ali atrás Feito com... Sei lá um... Parece um... Diamante Um bagulho Curti meu Curti Parabéns pelo trampo aí irmão Agora vamos para o... Rare Boy Rare Boy Fez o Chris né mano? Todo mundo odeia o Chris Gostei ali os dentes amarelos Creio eu que seja de ouro Não de sujeira Então ficou massa Eu percebi que o mano fez o... Mesmo o estilo como se fosse fazer um grime né? Quando a gente faz um grime A gente escolhe deixar algumas partes aparecendo No caso o mano deixou aparecendo aqui Aquela... Um apoio onde o cara fica na escadinha ali Pra subir na baiuca Então ele deixou abertinho aqui Gostei do traço Na hora o cara identifica que é o Chris Tá ligado? Ele botou alguns detalhes aqui na sobrancelha E eu acredito que daria pra botar no cabelo também Pra não ficar tão reto assim Tá ligado? Mesma coisa do desenho anterior Senti falta de algumas sombras No rosto aqui ó No nariz Sombras aqui Sombras aqui Ali tu botou uma sombra lateral Talvez Poderia botar mais um pouquinho Poderia botar uma camada de brilho Além dessa que tem a da pele aqui Poderia pegar uma camada Deixa eu botar aqui ó Poderia talvez pegar uma camada de brilho aqui ó Deixa eu botar uns brushes parecidos com o que tu usou Poderia pegar Imaginar que tem um brilho aqui ó Tá ligado? Ó Na parte do rosto aqui Aqui eu tô fazendo da moda Miguelão Tá ligado? Mas imaginar mais uns brilhos assim Talvez não tão claros Ó Já daria mais outra cara pro teu desenho Aqui em cima da sobrancelha ó Brilhozinho aqui Já daria outra cara pro teu desenho Mas é isso mano É questão de botar só um pouco mais de sombra Na roupa Acho que tá ok o traço Tanto o traço quanto a pintura É isso mano Muito bom o desenho mano Harry Boy Caraca mano Olha aí B7 Drown Mano muito foda esse desenho Eu acho que esse aqui é o de Fidelis né Eu acho que é o de Fidelis Cara curti pra caralho Muito bom esse estilo aqui de sobrancelha Ficou da hora A tattoo também Os cílios Muito bem desenhada Eu acho que foi desenhado no mouse isso aqui Tá com cara E tá muito massa essa tatuagem também Com gradientes e tal Correntinha de ouro com gradiente Mano O desenho tá muito bom As sombras também A única coisa é dar mais contraste Aqui nessas sombras do rosto Tá ligado Talvez essas partes aqui De que tu botar mais escuro Botar um pouquinho mais escuro Acho que fecharia todas Tá ligado Mas no mais é isso Tá muito bom o desenho Parabéns irmão John Arts John Arts desenhou o rei do tanque Johnny MC Mano O desenho tá muito bom Mal pela reinicia aí gurizada O desenho tá muito bom Na hora que o cara vê O cara já vê que é o Johnny Gostei do traço Gostei das cores também Tá ligado Gostei da roupa A única coisa que eu mexeria aqui nesse desenho Eu ajustaria na real Era botar mais textura de pelos aqui Essa parte branca né Na parte branca E dar mais uma atenção pra roupa aqui Talvez botar mais uma cor de brilho Ou mais uma cor escura de sombra Tá ligado No mais tá muito massa A coroa tá massa Esses brilhos tão massa Provavelmente é um brush né Que tu tem baixado aí O fundo também combinou Tá ligado Fechou tudo O cara consegue ele fazer Já sabe que é tanque Então o Johnny rei do tanque E ficou a cara do Johnny Esse maluco mano Feio pra caralho o bicho Mas o desenho ficou da hora Gostei desse brilho Que tu botou na lateral aqui Então é isso mano Parabéns pelo trampo Muito bom JS Arts Cara Gostei também O estilo do traço Parecido com o do mano Antes do Johnny ali Que fez o de Fidelis Gostei do estilo do cabelo Também bem diferente Que não fez fio por fio Fez um Um monte de cabelo junto né Tá ligado Gostei Gostei bastante Única coisa Senti falta de mais algumas sombras Aqui Acho que quanto mais sombras Colocar mais vai dar destaque Pro teu rosto Tá ligado Mais efeito vai dar Gostei do cabelo Os efeitinhos Do boné O boné tá bem bem desenhadinho A fivela aqui Tudo certinho Talvez prestar um pouquinho De atenção na pintura Que parece que vazou Um pouco a pintura do traço Tá ligado Mas no mais é isso Ficou muito bom o desenho Parabéns J.S. Artes Nóis Matheus Drausch Esse mano é foda Moleque me acompanha Faz mil anos Mano Ficou muito bom Ficou muito bom essa pintura aqui Gostei do Desse traço Que tu fez com o escuro Esse aqui Acho que tu faz Tu faz o celular né Se não me engano Tu faz o celular Mano Muito bem desenhado Sombras bem aplicadas Tá ligado Sombra Brilhozinho aplicado Bem cartoon A boca ficou muito massa Tudo ficou massa mano Gostei do fundo Bem louco atrás Aqui a escrita O cara fez Prestando atenção Prestando atenção Na aba do boné A escrita não ficou reta Ela ficou deitada mesmo Muito bom Muito bom mesmo mano Gostei pra caralho Olha só que massa Eu acho que o cara Faz no dedo No celular isso aqui É isso aí Matheus Parabéns pelo trampo Irmão Muito bom Nosso mano Oves Oves arte Mano Muito bom Desenho do Tupac Inclusive eu tenho Desenho do Tupac Que eu também fiz essa foto A única coisa Que eu acrescentaria aqui É um traço Aqui na lateral do corpo Que aqui tu parece Que ele tá junto Tá ligado Então eu dividiria Com traço aqui A tatuagem Todas as ficaram muito bom Olha aí a avaliação Eita Tatuagenzinha do Tupac Nefertiti Aqui que ele tem Mano Muito bom A questão da boca aqui Acho que eu colocaria Um pouco mais de sombras E brilhos Tá ligado O olho Não ficou Pode ver que não ficou Um proporcional Com o outro A questão do Do marrom aqui Tá um maior que o outro Eu acho que esse daqui Tá o tamanho correto Acho que eu duplicaria Ele pra cá Tá ligado Inverteria ele E daria uma escurecida Nos dois Assim Um pouquinho mais Escuro No mais Tá muito bom O traço Tá bom E é isso Na hora que tu vê Tu enxerga o O Tupac Tá ligado Então Aqui o piercing Acho que tu esqueceu de pintar É isso Muito bom Parabéns pelo trampo Agora vamos aqui Pro Home Art O Home Art Eu não entendi muito bem O que ele fez Se ele vetorizou A foto do Mamina E ele fez os fios De cabelo por cima Não entendi mesmo Na verdade Eu tô mostrando aqui Pra depois o mano Vim ali nos comentários Explicar o que ele fez Porque me parece Que isso aqui foi uma foto Que o cara botou A imagem trace E rasterizou em alta qualidade Tá ligado Mas Vamos ver Qual é que é O Home Art Daí Dá um salve Ali no Instagram Ou no Youtube Ali nos comentários Pra dizer qual é que é É nóis Ptesmer Mano Fez aqui o Spinard Do Raikais Gostei pra caramba Bem massa O estilo do trampo Gostei dessa cor de fundo Que destaca o desenho Então Ele fez um traço Bem da hora Mantendo Praticamente A mesma espessura Com algumas diferenças A mesma espessura não É o mesmo estilo Pode ver que é um traço Fino Não engrossa muito Gostei pra caramba Desse olho branco Aqui Com esse Com esse brilho Com esse Blur Do caramba As luzes As luzes e sombras Muito bem aplicadas O cabelo Pode ver que ele Deu uma tensãozinha Pro cabelo Fez esse efeito De pelo por pelo Sobrancelha A mesma coisa A tatu Muito boa Mano Só valeu Ficou muito foda Essa arte Parabéns Ptesmer É nóis Mano Caio Mano Caio Fez um carro esportivo Aí Gostei pra caramba Eu acho que ele fez Essa Tudo no mouse E depois aplicou Alguns efeitos Pra Engrossar e afinar Uns traços Imagino eu Gostei da paleta De cores Que tu utilizou Amarelo e roxo Combinam muito Esse solzinho Aqui Esses brilhos Gostei pra caramba Tá bem Bem diferente Esses traços Também deram Charme pro desenho Mostram que ele tá Vindo de lá Vindo daqui Vindo daqui pra cá Cara Ficou muito boa A vetorização Não teria nada Pra acrescentar Tá bem massa E é isso aí Parabéns Pela vetorização A utilização Das cores Os detalhes Que tu fez Nas rosas Genial Parabéns E aqui A gente vai finalizar Com o Rafa Moreira Feito pelo Léo Moitinho Léo Moitinho A única coisa Que eu percebi Aqui Primeiro Mano A paleta de cor Fechou todas Tudo roxo Né Limpa Brow777 Fechou todas Só essa sprite ali Ela tá perdida Lá atrás Tá ligado Talvez se ela não Tivesse ali Ou ela tivesse Virada Pro outro lado Assim Virada pra cá E mais uma aqui Eu acho que fecharia Mas Eu achei meio que Ela ficou perdida Ali Tá ligado Mas A utilização Assim Dos copinhos Aqui A paleta A paleta que eu digo A paleta de cores Tipo Tudo roxinho E tons de roxo Ficou muito bom Outra coisa Que eu percebi É que essa tua arte Que tu criou Ela não tá com muita qualidade Conforme o cara Dá zoom Ela distorce Então geralmente Quando tu for criar uma arte Cria ela no tamanho grande Tá ligado Que daí Quando tu for Aumentar Ela Quer dizer Quando tu for visualizar ela Não vai ter problema Então é a única coisa Tá ligado É a sprite ali Que tá perdida E a qualidade Que tá um pouquinho baixa Mas No mais é isso Mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Já te inscreve no canal Se tu não te inscreveu ainda E mano Agradeço a cada um de vocês Que tem mandado a arte aí Segunda que vem Vocês podem mandar de novo E vamo que vamo Salamaleeco E vamo que vamo E vamo que vamo E vamo que vamo E vamo que vamo E vamo que vamo